Os guardas civis municipais localizaram na casa da professora que fica no centro de Limeira cerca de 200 pedras de craque, a mulher de 55 anos de idade, da aula de geografia numa escola estadual de Limeira. Os GCMs chegaram ao local após denúncia anônima. As informações, morava uma pessoa aqui, uma professora, segundo as informações, e um outro rapaz também que viria aqui de vez em quando. Então nós deslocamos para cá, nós fizemos contato com a proprietária do imóvel, que nos autorizou a entrada aqui. Aí nós conversamos com ela, ela resolveu entregar onde estava entorpecente, tem cerca de aproximadamente umas 200 pedras de craque. O fato despertou a atenção até mesmo dos guardas, quando perceberam que se tratava de uma professora que, segundo ela, ainda a leciona e estava envolvida com as drogas. Chegando no local tivemos a surpresa de encontrar uma professora e de uma vez ou outra também dizendo a mesma que, de vez em quando, é usuário entorpecente. Mas pelo que podemos ver na residência, encontrando diversos cachinhos aí, dá para se perceber que era uma usuária frequente entorpecente. Toda a droga estava nesta cômoda, como explica o GCM Nóbrega. E nós fizemos a abordagem na entrada ali da porta da sala e caminhamos até aqui. E nessa gaveta que está aqui, ela estava colocada no lugar ali e a droga estava nesse canto aqui. Foi exatamente ela que nos mostrou exatamente o local. Então, todo entorpecente estava nessa gaveta, justamente nesse canto próximo ao teu pele? Exatamente, estava tudo aí. A professora não deu a entrevista e ainda quis dar sermão na equipe de reportagem. Eu não estou dando o nome da senhora. Mas para, eu não quero nem te olhar para a cara, porque você não merece. Eu estou errado ainda. Está certo, errado a Bíblia. A senhora como professora tendo droga, a senhora está certa. Vai fazer showzinhos para lá, vai. Hã? A senhora está certa como professora tendo droga, a senhora está certa. O errado é o jornalista que está fazendo a matéria. Exemplo bom a senhora está dando, né? A educadora levou os GCMs até o suposto dono da droga que mora na Vila Faxina. No local, os guardas encontraram um maior e um adolescente, que informou que na casa da professora havia mais um quilo de maconha. A equipe voltou ao centro de Limeira e um tijolo com cerca de um quilo de maconha foi localizado. Tudo foi para o plantão de polícia. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.